Oi meninas, bom dia! Quarta-feira por aqui, gente. E hoje eu resolvi passar um cafezinho pra tomar antes de ir pra academia. Tá com um pouquinho de açúcar, tá? Quem gosta, gente, desse cheirinho de café? Meninas, vocês me pediram pra mostrar o look, né? Que eu vou pra academia. Gente, é básico do básico, sabe? Essas blusinhas aqui, ó, eu paguei baratinho. Quando eu comprei, eu comprei, acho que quatro blusinhas. Duas lisas, que é uma branca e uma cinza, né? Que vocês me veem aí. Essa daqui e uma cinza também, dessa daqui. Paguei super baratinho na lojinha aqui do centro mesmo, aqui da minha cidade. Acho que foi 35, 39 reais cada uma. O top, né? Coloca esse top aqui, que é bem reforçado. Que é daquela marca, acho que Selene. Acho que é assim que fala, gente. Enfim. Deixa eu ver se consigo mostrar, né? Essa blusinha aqui, larguinha. Eu até vou fazer um nozinho aqui, se quiser, ó. Essa leve aqui chegou ontem. Eu comprei ela na Shopee. Deve ter pago baratinho também, só não vou lembrar quanto. Ela já vem com a sainha, ó. Já vem com essa sainha aqui. Meu negócio, gente, é aqui na frente, ó. Eu gosto de tampar aqui, sabe? Não gosto de que fica marcando aqui na frente, não. Então, é isso, gente. Só falta colocar o tênis agora, né? O tênis eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. Mas é isso. Eu tô com essa leg. Chegou ontem, né? Eu tô com uma outra também. Que é igualzinha essa daqui, só que não tem essa sainha aqui. Que é cinza também. Uma preta. E uma estampada. Só tô com essas leg por enquanto. Preciso comprar mais. Mas eu gostei dessa daqui, viu? Achei que tão fofa, hein? E tem cinza e preta dessa. Acho que eu vou comprar a preta dessa daqui com a sainha. Porque eu tô pesquisando essa sainha aqui pra comprar na Shopee. Só ela solta, porque vende, sabe? O tapa-bumbum. Só que eu só encontro de amarrar. E o de amarrar não tampa a frente. E fica um nozinho aqui, assim, sabe? E aí só tampa o bumbum. E até tem umas sainha mesmo, tipo saia, assim, né? Que tampa a frente e atrás. Só que é tamanho único. Não tô encontrando, assim, tamanho grande, sabe? Tamanho plus size. E costuma ser mais cara. Essas sainhas, assim, que tampa tudo, assim. Do que o tapa-bumbum. Tipo, o tapa-bumbum de amarrar. Tá em torno de vinte reais, sabe? Vem então, você acha. E a sainha já tá, tipo, quarenta, cinquenta. Eu queria comprar umas três sainhas. Pra ir... Mariana, né? Diversificando. Então é isso. Deixa eu tomar meu café e colocar o tênis. Acho que vocês conseguiram ver, né? O look, gente. Então, bora de cafezinho hoje, gente. Tomar um pouquinho. E agora já são cinco e dez, gente. Tô aqui tomando meu café. Meninas, cinco e meia. Acabei de chegar aqui na academia. Meninas, eu fiz isso aqui, ó. Na musculação, que é pra panturrilha. Fiz aquele ali sentado também. Daí fiz mais essa daqui, gente, ó. Que fica deitada aqui. Meu povo. Hoje o treino foi bom, gente. Tava com gás a mais. Será que foi o café? Achei que eu fiz os exercícios com mais gás, sabe? Aquela última cadeira que eu mostrei pra vocês, gente. Nossa, eu não gosto de fazer. Que fica com a bunda pra cima, sabe? Ai, gente. Eu tenho pavor daquilo. Mas hoje eu fiz, então. Eu queria gravar eu fazendo, né? Os exercícios. Mas não tem lugar, assim, pra pôr o celular. Pra posicionar o celular pra gravar. Tô suando. E o tempo fechado de chuva. Ontem a noite choveu. E eu bem aleatória, né? Começo falando de um assunto e já tô em outro. Vou passar na padaria agora. Pegar um pãozinho. Que não tava falando seis. Eu queria gravar, mas... Uma que eu fico meio com vergonha de gravar. Acho que com o tempo, né? Eu vou perdendo a vergonha. E aí, gente. Eu cheguei. É a mesma coisa. Fiz 20 minutinhos de esteira. Depois eu fiz uns 10 minutinhos de bike. Aí eu desci pra fazer a musculação. Aquelas três cadeiras lá que eu mostrei pra vocês. Ontem eu fiz braço. E hoje... Perna, panturrilha, né? E... Aí depois subi de novo. E fiz mais 10 minutinhos de bicicleta. Pronto, meninas. Peguei três pão. Um pra mim, um pro marido. Um pantonella. E uma chipa. Ó. Uma chipa pro marido. Agradar o homem, né? Vocês lembram que eu sempre falo aqui nos vídeos? Que eu não sinto muita fome na parte da manhã. Que eu demoro a sentir fome. Sempre como por volta das 10, 10 e meia, né? Só que agora, gente, que eu comecei a fazer academia... Eu tô sentindo fome mais cedo. Não sei o que tá acontecendo. Acho que a academia abre um pouco o apetite, né? E aí chega umas 7 e meia, minha gente. Eu já tô com fome. Daí eu já faço café da manhã. Meninas, feedback dessa calça aqui que eu sei que vocês vão me perguntar. Eu comprei na Shopee, né? Paguei super baratinho. Vou ver se eu acho o print pra mostrar aí pra vocês. E tem o kit dela também, depois que eu fui ver. Que é mais barato ainda. Que vem a preta e a cinza. Chegou rapidinho, gostei da calça, sabe? Assim, não é aquelas coisas, não. Que qualidade. Mas assim, gostei. Só que, ponto negativo. A saia fica subindo. Ó, a saia já tá lá em cima. Aí toda hora tem que ficar abaixando. Fora isso, gente. Ótima. Vou continuar usando. Meninas, agora são oito e sete. Já tô aqui no meu café da manhã. Aqui é um pão francês com dois ovos grelhados. Eu coloco também sementes de gergelim, tá? Pra ajudar aí no índice glicêmico do pão. E uma fatia de mussarela. Tem aqui também, tá? Vou deixar passando aí na tela pra vocês as calorias. E aqui é um golinho de café com um pouquinho de açúcar, tá? Chega até bem amargo. E também vou tomar os meus suplementos aqui. Esse pequenininho aqui é o sublingual. E esses dois aqui eu tomo com a água mesmo. E tem um também que eu tô tomando. Mas só que é só uma vez por semana. Eu já tomei ontem. Meninas, olha aqui de novo. Ó a unha da pessoa. Misericórdia. Eu vou fazer hoje porque já tá pedindo socorro já. Gente, deixa eu dar um recado aqui importante pra vocês. Vocês que têm o diagnóstico de SOP. Que é a síndrome dos ovários policístico. A Nutri, né? A doutora Rúbia Carvalho. Ela tá com desafio de 21 dias contra a SOP. Então, você que tem esse diagnóstico. Que tem dificuldade de emagrecer, né? E quer emagrecer. Normalmente, quem tem, né? Esse diagnóstico da SOP tem mesmo dificuldade pra emagrecer. Às vezes, tem... Como é que chama? Resistência à insulina. Então, tem que ter uma adaptação aí na alimentação, tá? Tem que ter uns ajustes aí, né? Pra poder facilitar aí, né? O emagrecimento. E a Nutri tá com esse desafio aí pra ajudar vocês que têm esse diagnóstico aí de SOP, tá? Às vezes, quer engravidar também e a SOP tá atrapalhando. Enfim. Com alimentação, gente, melhora bastante. Eu sou prova viva disso, né? Porque eu tenho o diagnóstico de SOP. E assim, eu tive muita dificuldade pra engravidar. Eu engravidei cinco vezes. Quatro, eu perdi. Eu tive quatro abortos. E aí, a quinta, é a minha filha, né? O meu bebê arco-íris, que é a Antonella. Graças a Deus, gente. Pra honra e glória de Deus. Eu tenho a Antonella. Eu sou mãe, né? A Antonella é um presente de Deus. A Antonella é um milagre na minha vida. Quando os médicos falavam pra mim que não era possível, que eu ia engravidar 20 vezes. E as 20 vezes eu ia perder. E se eu conseguisse engravidar, eu ia ter um risco de vida. Enfim, eu vi muita coisa, assim, né? De médico. E a Antonella é o meu milagre, né? Toda honra e glória seja dada a Deus pela vida da minha filha. Mas, enfim. Gente, eu sou bem aleatória, né? Eu começo falando do negócio. Mas é que tem a ver, né? Esse assunto. E aí, na época, eu ajustei a minha alimentação. Eu consegui emagrecer uns quilinhos. Não muito. Mas o pouquinho que eu emagreci, o pouco que eu ajustei ali a minha alimentação, eu consegui engravidar. Melhorou a qualidade dos meus ovários. É, sim. É. Acho que melhorou a qualidade da minha ovulação, sabe? Com alimentação. Teve um remédio também que eu tomei, que eu não vou lembrar o nome, mas é pra quem tem essa resistência à insulina. Sim, até pra você que é tentante, né? E tem esse diagnóstico aí da SOP. Esse desafio é interessante pra você. E aí, se por acaso você quiser participar, você me chama lá no WhatsApp, que eu te explico certinho como que vai funcionar. Eu já te passo o contato da Nutri também, pra você participar desse desafio aí. Tá bom? Vou deixar a artezinha aqui passando. De tudo que vai ter nesse desafio, né? De tudo que vocês vão ter disponível. Tem a nutricionista, né? Do grupo lá do WhatsApp. Óbvio, né? Pra estar auxiliando lá vocês. Pra estar acompanhando ali vocês, né? No grupo. Mas outra coisa, eu fiquei de mostrar pra vocês a minha janta, né? O vídeo anterior a esse, eu mostrei até o meu café da tarde. E aí, falei que ia fotografar a minha janta. Então, vou deixar passando aqui pra vocês a minha janta. Que foi uma tapioca com frango, mussarela e tomate, se eu não me engano, tá? E aí, antes de dormir, eu fiz um chá também de maçã. Agora, eu não lembro se foi maçã com hortelã ou maçã com... Erva doce. Mas foi isso de ontem que eu fiquei devendo aí de mostrar pra vocês. Olha, gente, o que acabou de chegar aqui pra mim. Eu pedi pra manipular lá na Orvalho. Algumas vitaminas, alguns suplementos pra mim. Tá aqui, gente, as minhas vitaminas, meus suplementos. Em um outro vídeo, eu converso mais com vocês sobre isso, tá? Falo mais um pouquinho com vocês sobre isso. Alguns aqui é a primeira vez que eu vou tomar. E aí, eu vou tomar aqui uns dias e depois eu venho dar o feedback pra vocês. Oi, meninas! Olha a nossa vez aqui. Gente, vou temperar esse peixe aqui, ó. Pra deixar temperado pra eu almoçar. E vai sobrar pra janta também. Tem bastante. Esse aqui... Acho que é costelinha de jitilápia que chama. Não sei se é costelinha, se é posta, mas é esses peixes aqui, tá? E aí, eu vou temperar com limão. Vou pôr tudo aqui no copinho. Primeiro, eu faço tudo temperinho aqui, gente. Porque eu acho que essa coisa tudo aqui parece que não... Sei lá, não mistura muito bem. E aí, eu tava agora cedo lá conversando com as meninas no grupo, gente. E é incrível, né? Como que às vezes a gente passa aqui... Às vezes a gente pensa que é só com a gente que acontece em determinada situação. E se a gente for observar direitinho, a maioria de nós passa pelas mesmas coisas, né? Essa menina tava comentando lá. Às vezes tem um marido que não é tão compreensivo. Tem marido que deixa pra baixo, né? Marido que não sabe falar, né? E acaba chateando, magoando. Tem marido que só faz deixar a gente pra baixo, né? Só faz diminuir a gente. Às vezes... Ele mesmo tem um complexo de inferioridade com ele mesmo, né? E pra se sentir bem, pra se sentir o maioral, acaba diminuindo a esposa, né? Acaba desprezando, enfim. Pra pessoa se sentir mal, né? Se sentir pra baixo, pra ele se sentir melhor. Tóxico, né, gente? Super tóxico. E aí elas estavam lá desabafando, né? E assim, se você também passa por isso, né? Você que tá aqui me assistindo, não tá lá no grupo, mas também passa. Não permita. Ninguém faça você se sentir menos do que você é. Você é incrível. Você é capaz. Você é mais do que vencedora. Você é vitoriosa. Você é linda. Você é maravilhosa. E não permita que ninguém te diga o contrário disso. Ninguém. E vamos nos cuidar, gente. Vamos nos cuidar. Porque é só a gente pra fazer pela gente, sabe? E a gente precisa. A gente merece esse cuidado. A gente tem que ser a nossa prioridade. E é isso, gente. Vamos cuidar da gente. Vamos se colocar como prioridade. Vamos passar um creme no corpo. Um hidratante. Se cuidar, né? Cuidar do nosso corpo. Cuidar da nossa mente. Do nosso coração. Da nossa alma. Vamos nos amar. Só a gente que pode fazer por nós mesmos. Ninguém mais pode fazer por nós. Então, se coloquem como prioridade. Sabe? Se cuidem. O autocuidado é extremamente importante, gente. Faz um bem pra gente que vocês não têm ideia. Eu tô acrescentando aos poucos. Voltando a essa rotina de autocuidado. Eu sempre fui, assim, de me cuidar, sabe? Cuidar da sobrancelha, cabelo. De estar bem comigo mesma. De fazer unha. Mais de uns anos pra cá. Eu deixei isso pra lá, sabe? Eu fui me deixando de canto. Eu fui priorizando outras coisas. Priorizando marido, casa, filho. Enfim, tudo menos eu. Eu era sempre em último lugar, sabe? E agora não. Agora eu tô acrescentando novamente essa rotina aí de autocuidado. Eu quero acrescentar uma rotina do banho premium, né? Que depois, quando eu for fazer, eu explico pra vocês os produtinhos que eu vou usar. Mas eu quero fazer esse banho premium pra cuidar de mim. Porque eu mereço, você merece. Nós merecemos esse cuidado, né? Aquele banho mais demorado, mais relaxante. De hidratar o cabelo, de hidratar a pele. Esfoliar a pele. Passar um olhinho, né? Pós banho. Depois hidratar com hidratante. Enfim, eu tenho certeza que esse cuidado, né? Esse gesto comigo mesmo, vai me fazer bem. E aí, quando eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo. Eu quero fazer duas vezes na semana. Até comprei uns produtinhos, gente. Pode ser produto que você tiver acesso aí. Os produtos que você tem na sua casa. Produtinhos de mercado, sabe? Mais em conta. Vai aonde o seu passo aguenta. Não precisa comprar esses produtos carérrimos, não. Então, o que você tem condições, sabe? Tem máscara que a gente faz em casa, caseira. Tanto pra cabelo, quanto pro rosto. Eu já vi na internet, gente, que faz esfolia o rosto com borra de café. Passa o café e guarda aquela borrinha ali que fica no coador. E esfolia. Tem com iogurte. Tem com mel. Tem com açúcar. Gente, tem coisa de cabelo com ovo. Então, tem várias coisinhas assim, caseiras, que dá pra gente fazer também, sabe? É só a gente querer que a gente dá um jeitinho de cuidar da gente. A gente não dá um jeito pra tantas outras coisas. Nós também somos tão importantes quanto as outras coisas. Até mais, né? Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Nós temos que nos colocar como prioridade, né? Se a gente não tá bem, se a gente não se ama em primeiro lugar, como que a gente vai ser capaz de amar o outro? De fazer um bem pro outro, sabe? Primeiro a gente tem que tá bem com a gente, gente. Se não, parece que nada vai bem. Se a nossa cabeça não tá bem. Se a gente não tá bem psicologicamente. Se a gente não tá bem, parece que nada dá certo, sabe? Parece que nada vai bem também. Então, a gente precisa se cuidar. A gente precisa tá bem pra tá bem. Pra cuidar da nossa família, dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa casa, do nosso trabalho, de todas as outras coisas, né? Pra tudo ir bem também. Então, gente, voltando aqui pro peixe. Aqui tem dois limão. Coloquei dois. Coloquei. Dois limão espremido. Alho. Essa pastinha aqui de alho, ó. Que facilita a vida. Eu compro esses potinhos aqui pra temperar. Peixe, bife, frango. Pra temperar carne, sabe? Não gosto de colocar ele no arroz, no feijão. Porque ele pula muito aí na panela. Espirra pra tudo que é lado. Então, eu uso mais pra temperar, assim, carne. Então, aqui tem o limão, sal, esse alho. Coloquei um pouquinho de orégano. Que eu tô sem temperinho, sem o chimichurri, sem esses outros temperinhos, tá? Então, eu só tô com orégano. E um pouquinho de... Cadê? E coloquei um pouquinho de açafrão. Porque a páprica, eu também, acho que eu usei ontem. Ah, não. Aqui, ó. A páprica, eu só tinha um restinho. Eu preciso comprar mais. Então, eu coloquei um pouquinho de páprica e um pouquinho de açafrão, tá? É o que tem aqui nesse temperinho. Agora, eu coloco tudo aqui por cima. E deixo ali marinando, né? Uns minutinhos. Pra depois eu colocar no airfryer. Esse aqui fica uma delícia, gente. E aí, o que sobrar vai ficar pro... Pra janta. Olha, gente, como é que ficou. Dei uma chacoalhada aqui nele, pra misturar tudo certinho, né? Agora, eu só tampo e levo pra geladeira. E deixo lá, marinando, pra ir pegando o sabor, né? Pegando os temperinhos no peixe. Que almoço é esse, gente? Que delícia! Hum! Tô salivando pra almoçar. Aqui é uma seleta de legumes, que eu faço no vapor, tá? Tem ervilha, tem vagem, tem cenoura, tem brócolis. Tem uns pedacinhos perdidos aqui de couve-flor. Acho que é isso. E aqui é batata doce, que eu fiz no airfryer. Eu pré-cozinhei ela. E depois eu só finalizo no airfryer. E aqui é o peixe, né? Que eu temperei, que eu mostrei pra vocês. Que é a tilápia. Que eu também fiz no airfryer. Nossa, gente, fica tão gostosa essa tilápia no airfryer. Sério, façam aí que vocês vão amar. E agora, gente, são 1h11, tá? É, eu tô almoçando agora. Meninas, hoje meu lanche da tarde vai ser melancia. Gente, olha o tanto de melancia. Sério, tem muita melancia aqui. Bastante. Ó, 271 gramas. Sabe quanto de calorias? 80 e pouco, se eu não me engano. Eu vi agora há pouco no aplicativo e já esqueci. Mas, enfim, não tem nem 100 calorias aqui. Olha o tanto. Hum, delícia. Agora já são, gente. Eita. 3h58 da tarde, tá? Vou comer essa melancia aqui. Já vou tomar banho, já agilizar as coisas aqui. Que eu vou sair. Hoje eu vou na manicure. Então, vou comer aqui rapidinho. Gente, acabei de chegar aqui na manicure. Vou renovar a autoestima. Gente, olha isso daqui. Olha quanta cor linda. Vê se eu não fico doida, indecisa. Que cor que passo. Olha esse ruxo, que lindo. E tem mais aqui, gente, ó. Tem esses novos aqui que ela comprou. Meu Deus. Gostei desse verde aqui, ó. Ai, que lindo que tá. Parece que é uma cor elegante, né? Ai, Jesus. Que indecisa. Esse tá bonito também, hein? Umas cores de outono e inverno, não tá, gente? Ai, amei. Meninas, já saí de lá da manicure. E olha o que trouxeram pra mim. Que delícia. Eles estavam lá na minha mãe, esperando, né? Porque é aqui pertinho. Não compensa ir lá em casa pra depois voltar aqui. Ai, minha mãe mandou pra mim, ó. Uma fatia de colomba pascual, né? Que fala de chocolate. Vou ver lá no aplicativo se tem alguma coisa pra eu ver. Quantas calorias que tem, mais ou menos. Ai, se eu achar, eu deixo aqui passando pra vocês, então. Oi, meninas. Boa noite. Já cheguei em casa, gente. Já tem mais ou menos uns 15 minutinhos que eu cheguei. Ô, Jesus. E depois da manicure, gente, eu fui na célula, tá? Eu achei que não fosse dar tempo de eu ir hoje. Até passei frio na célula porque eu nem imaginei que eu ia, sabe? Eu pensei que não ia dar tempo. E realmente, cheguei atrasada, né? Quase que não deu tempo mesmo. Mas deu certo. Depois lá da manicure, então, eu fui pra célula. E aí, meu marido quis dar uma voltinha também, com a Antonella na feirinha, né? Que tem aqui perto de casa. E logo já voltamos porque tava muito frio pra Antonella, sabe? Ficar assim na friagem. Então, logo a gente voltou em casa e cheguei agora há pouco. E foi isso, gente. Mostrei pra vocês no carro, né? Que eu comi aquela fatia de Colombo Pascoal. Ó a minha unha como é que ficou. É que nessa luz aqui não dá pra ver direito. Mas fiquei apaixonada, gente. Veja uma foto passando aqui que a Amanda tirou lá no... Lá, onde ela trabalha. Como é que chama? No salão? E lá a iluminação é melhor. Agora eu tô aqui, eu e a Antonella. Vem cá, dá um oi, filha. Oi! Vou fazer ela dormir. Ela já tá dormindo aqui no quartinho dela. Já tem um tempinho. Mas eu fico aqui com ela até ela pegar no sono, né? Até ela dormir. Depois eu vou lá pro meu quarto. E é isso, então, gente. Já vim também encerrar o vídeo de hoje por aqui. Depois eu vou ver aqui no aplicativo. Ver se eu consigo contabilizar aí pra eu ter noção. Quanto que tem, mais ou menos, né? Essa fatia de Colombo Pascoal aí. Eu vou pedir pra minha mãe ver se tem na embalagem. Porque às vezes tem, né? Informação nutricional lá. As calorias, tudo, né? Às vezes a cada 100 gramas, quanto é que tem. E aí, se eu conseguir ver isso hoje, vai estar passando aí pra vocês. Se não, no outro vídeo eu conto, eu falo pra vocês. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já fizeram aquela tal da dieta do ovo? Quem já fez? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber se você já fez. Se deu certo. Se você tem vontade de fazer. Ou conhece alguém que fez. Eu nunca fiz, gente. Nunca fiz, sabe? E essas, assim, que eu vejo na internet. Eu não sei se teria coragem de fazer, não. Eu acho muito... Ai, sei lá. Muito restrito, sabe? Não sei. Eu andei vendo umas um tempo atrás, né? Que eu tinha intenção de fazer e não gostei de nenhuma que eu vi. Então, assim... Nunca fiz, né? Mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você já fez. Se você faria. Se você teve resultado. Tá bom? E é isso, gente. Não se esqueça do grupo, tá? Da turma de abril. As vagas já estão abertas. Já tem um tempinho que eu abri as inscrições, tá? E se você quiser participar do meu grupo. Junto com a gente aí. Junto com as outras mulheres também. Outras participantes. Me chama lá no zap. Espera aí, filha. Me chama lá no zap. Já se inscreve, tá? Nós vamos começar provavelmente depois do dia 11. Porque eu tenho um grupo em andamento, né? Do mês de março. Que ele vai finalizar no dia 11 do 4. Então, pra eu poder abrir a próxima turma só após o dia 11, tá? E dia 11 praticamente já tá aí, né? Acho que a gente vai estar em... A próxima semana já é a última semana, né? Do grupo de março. Então, se você quer participar também, chama eu lá no zap. Que eu já te explico tudo certinho como é que funciona. E você já se inscreve pra emagrecermos juntas aí. Gente, o grupo, ele é um grupo motivacional ao emagrecimento, né? Lá eu disponibilizei alguns cardápios, alguns materiais que foram todos elaborados pra uma profissional capacitada pra isso, né? Que foi a doutora Rúbia, né? A nutricionista, que elaborou tudo lá pra nós. Material pra estar nos auxiliando, né? Alguns PDFs que auxilia a gente aí no emagrecimento, tá? Quem tá nesse objetivo aí de emagrecer. Então, tem três cardápios, né? Sugestíveis. São cardápios, assim, bem completos. Com divisão de macros, de calorias. Enfim, o material tá top, sabe gente? Tá bem top. E o grupo é mais nesse sentido, né? Motivacional ao emagrecimento. Eu recebo algumas perguntinhas. Não são muitas, mas tipo... Já recebi umas quatro, cinco perguntinhas, sim. Sim, se eu entrar no grupo, quantos quilos que eu vou emagrecer? O grupo dá resultado? Gente, depende de você. Depende única e exclusivamente de você, né? Se você se dedicar, se você se esforçar, né? Se você... Seguir as orientações, né? Que são disponibilizadas lá pela nutricionista. Você vai conseguir emagrecer. Agora, quantos quilos? Depende muito. Depende muito. Tem gente que faz exercício, tem gente que não faz. Enfim, depende de você, tá? O grupo não é de alguém... O meu grupo não é de alguém que já alcançou sucesso no emagrecimento. Nós estamos emagrecendo juntas ali. Nós estamos emagrecendo entre amigas, porque eu ainda estou no processo de emagrecimento. Eu não sou aquela pessoa que já alcançou sucesso no emagrecimento. Tipo assim, aí eu vou entrar no grupo da Cíntia porque ela sabe emagrecer, ela já tá magra. Não, gente. Então, assim, se atentem a isso, né? Eu tô ali no grupo caminhando junto com vocês. A gente tá ali emagrecendo entre amigas. É esse o intuito do grupo. Da gente emagrecer juntas, de uma dar força pra outra. De compartilhar dicas. De ser um canal ali de motivação mesmo, sabe? O fato da gente estar ali no grupo, interagindo, postando as fotos dos nossos treinos, do que a gente tá comendo. Isso é um incentivo, é um gás a mais, sabe? Tá ali batendo papo com outras mulheres que passam pela mesma dificuldade que a gente. Mulheres que estão no mesmo propósito que a gente, que é de emagrecer, sabe? Que encontram aí no meio do caminho os mesmos obstáculos. Então, assim, tem uma certa empatia umas com as outras, né? Ninguém tá ali pra ficar julgando e apontando a outra, né? A gente tá ali pra se acolher. Então, assim, o grupo é nesse intuito, tá? Eu acho que tem gente que não entendeu muito ainda, às vezes fica com alguma dúvida. E, às vezes, eu recebo esse tipo de pergunta. Às vezes, você não tá preparada pra poder entrar. Às vezes, entra achando que lá dentro vai ter uma posição mágica. Tipo, o fato de você estar em um grupo não é garantia de emagrecimento. Tipo assim, ai, eu me inscrevi, agora eu tô aqui dentro do grupo, agora eu vou emagrecer. Se você não fizer por onde, você não vai conseguir emagrecer. É a mesma coisa eu. Se eu não me dedicar, se eu não fizer o que precisa, né? Se eu não fizer o que precisa, se eu não fizer a minha parte, eu não vou conseguir emagrecer. Nem aqui, nem na China, né? Então, é isso. A gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente precisa se dedicar. E é o que eu sempre falo aqui nos vídeos. Os nossos resultados, eles vão ser condizentes com o que a gente faz. Como a gente se entrega, né? Se a gente se dedica e se dá 100%, nosso resultado vai ser 100%. Se a gente dá metade da gente, se a gente dá só 50%, nosso resultado vai ser condizente a isso, tá? O nosso lema é não desistir. Desistir jamais. Desistir não é uma opção pra nós. Caiu, no outro dia levanta, né? Se perdeu ali no meio do caminho, não tem problema. A gente pode recomeçar quantas vezes forem necessárias, né? Enquanto a gente respira, há esperanças. Então, a gente não pode perder as esperanças. A gente tem que continuar ali firmes, perseverantes, né? Rumo ao nosso objetivo, rumo à nossa vitória, tá? Então, é sobre isso, tá bom? Vão ter dias que não vai ser tão bom. Vão ter dias que vão ser bons. E assim a vida, né? A vida é uma constante, né? Esse processo de emagrecimento não é linear, não é reto. Não é só foco, 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 foco. Não é só coisa boa, não é só mil maravilhas, mar de rosas. Não, não é, né? A gente sabe disso, assim como na vida. A vida não é assim. A vida é cheia de altos e baixos, cheia de obstáculos e desafios pra gente estar superando e enfrentando. O processo de emagrecimento também não é diferente, tá? Mas, então, é isso, tá bom, meninas? Eu já vou encerrando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu já vou aqui me adiantar pra dormir, porque daqui a pouco eu já tô de pé. Levanto 15 pra 5 da manhã pra poder ir pra academia, né? Pra já adiantar as coisas pra ir pra academia. Tá isso. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijão. Se assim Deus me permitir. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri